Dia 28, agora teremos a final entre Liverpool e Real Madrid. E muita gente se pergunta, será que os times brasileiros mandariam bem numa possível Champions League? Bom, a gente não sabe se mandaria ou não. Talvez Palmeiras, Galo, Flamengo, 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 Paulo Souto. Conferência League mandaria bem, né? Mas botar esses clubes aqui é meio complicado. Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer chat-colhe dos jogadores atuando no Brasileirão 2022 da Série A. O meu chat vai escolher jogador por jogador, vou botar no Clube da Europa. E aí vamos jogar uma Champions League inteira tentando ganhar ela. Será que vai ser possível? Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que falar pra vocês da campanha da OneFootball. Se você quer ganhar essas lindas camisas de Liverpool ou Real Madrid, pra participar é muito fácil. Você vai clicar no primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Assim que você fizer isso, vai aparecer esse formulário. Você vai clicar nesse link e baixar o aplicativo do OneFootball. Depois vai copiar e colar o primeiro título, a primeira notícia que você vê ao abrir o aplicativo. E vai colocar esse título aqui. Colocou esse título aí, você vai colocar quanto será o jogo da final da Champions League entre Real e Liverpool e por quê. Depois disso, você vai selecionar as camisas que você deseja. E vai colocar as informações, como por exemplo, nome completo, e-mail, WhatsApp para contato, país de residência. Completando tudo e marcando os termos e condições, você automaticamente está participando da campanha da final da Champions League junto com a OneFootball Brasil. Já pensou você com a mesma camisa do Alisson, do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Benzema, do Salah, do Mané? Já pensou, mano? Então é só participar primeiro, o link da descrição ou do comentário fixado e vem com o dedo. O clube escolhido pra brincadeira é claro. Pau FC. Esse clube tem história aqui, tem que respeitar, meu irmão. Primeiro sorteado, pra escolher o jogador do Brasileirão Série A, ele, Joãozinho L2, flamenguista, hein? Ele escolheu talvez o melhor meia do Brasileirão, a Rascaeta. Inclusive, me falem aqui, quer melhor, Rascaeta ou Rafael Veiga? O próximo a escolher é o José Edu, grande José Edu. Vai lá, José Edu, manda bala. Eu pensei que ele ia mandar um Clebão, ele mandou um Mendoza do Ceará. Boa escolha, mas eu preferi o Clebão. Próximo a escolher é o PH Brandão 2. E aí, PH, tá sempre na live? Fala aí, pai. Ele escolheu o Gabigol. Boa, PH. Esse é dos meus, hein? Mandou bem. Próximo é ele, Zita Ramírez Ramírez. Manda bala, Zita. Ele convocou o Tyson. Boa, Zita. Tamo junto. Próximo é o Paulinho. Aí foto sem camisa não dá, né? Vai ser censurado, Paulinho. Mas manda bala, vai. Ele escolheu o Hulk da Massa. O Hulk é brabo, hein? E o próximo é o Jão. Grande Jão. Vamos, Jão. Manda bala. Ele escolheu o Alain do Galo. Boa escolha. Próximo é o PHzinho. Esse daí já tá mais malandro, formalzinho, celular na cara. Ele convocou o Fagner. Baita contratação. O APHzinho. Mandou bem. Próximo a escolher é o Caio Trelozinho. Manda bala, Caio. E ele mandou o Gigantão Cássio. Mandou bem. Próximo a escolher é o Cauêzinho. Ele pegou a minha foto ali. Saiu na praia. Pô, aí é foda, hein, Cauêzinho. Ele escolheu o Arana. Boa, a molecada hoje tá boazinha comigo, hein? Próximo a escolher é o Ribanaldo. Já pensou essa mistura? Ribanaldo? É uma boa ideia de vídeo, hein? Acho que eu vou mandar bala. Ribanaldo. Fazer uma mistura? Já pensou? Seria o melhor jogador da história? Ele escolheu o Davi Luiz. Boa, mandou bem. Próximo a escolher é o Samuel Lopes. Vamos lá, Samuel. Manda bala, pai. Ele mandou o Marinho do Flamengo, que não tá bem na vida real. Boa, Samuel. Próximo é o João Vitor. Manda bala, João Vitor. E ele escolheu o João Gomes. White escolha, boa. O próximo, Fabiano, rumo ao Hexa. Vamos, Fabiano. Ganso do meu flusão. Aí sim, pai. Mandou bem. Finalizamos as escolhas com... Tito Fernandes, Cássio, Everton, Mateuzinho, Fagner, Miranda, Davi Luiz, Gomes, Cortez, Arana. Com Gomes, Alain, Mendoza, Ganso, Andrés Pereira, Zarate, Arrasqueta, Marinho, Willian, Cano. E finalizando com Gabi, Huck e Tyson. É um bom time? É um bom time. Vai ganhar? Não sei. Veremos. Os grupos da Champions League, vocês já estão ligados. É o grupo real dessa temporada. E eu vou fazer esse sorteio pra ver em qual grupo eu vou ficar. Simbora. Pra ver em qual grupo a gente vai jogar. O grupo mais tranquilo de se jogar. Vou botar a gente aqui no lugar do Red Bull Salzburg. Aí é brincadeira, né? Não tem como botar porque você não pode incluir vários clubes no mesmo país nesse grupo. Então, beleza. A gente tira o Lille. Eu não queria tirar o Lille, mas vai ter que ser. Eu montei meu time de acordo com os jogadores que escolheram. Eu sei que faltou o Veiga. Eu sei que faltou uma porrada de jogador. Mas não reclama comigo, não. Reclama com o meu chat. Vou ter Everton, Gomes, Gustavo Gomes, Davi Luiz, Fagner, Arana, Alain, Zarate, Arrascaeta, Huck, Willian, Tyson. Eu vou revezando o Gabi com o Huck, o Miranda ali com o Davi Luiz e o Gomes. O Cássio com o Everton. Vou rodar bastante nessa fase do grupo. Rola a pelota. Primeiro jogo contra o time do Red Bull. Que bola. Arrasca. Ah, eu podia tocar, mas não tem como, né? Arrascaeta, papai. Pousou, tirou até a comemoração da Arrasca. Que bola. É para o Willian. Vai, Willian. Vai, Willian. Vai, Willian. Tá lá. Ah, vamos criar uma regra. Fer dois gols, simula. Pelo menos na fase do grupo. 2x0 mesmo simulando. A máquina botou o Gabi, botou o Andrés Pereira e botou o Marinho. Começamos como? Cavalo. Wolfsburg e Sevilla empataram. Agora é hora de ganhar as próximas duas partidas e praticamente líquida a classificação. Hum, bolão. Aí, mamei. Eita, o Davi Luiz tirou com a mão. Se o VAR não viu, meu amigo, não tem nada. Aí, mamei. Hum, gol do Völksburg, hein? Olha o Davi Luiz. 2x0. Que vergonha, mano. Na simulada, quase que a gente vira o jogo. 3x2. A arrasca diminuiu. Tomou o terceiro. E o Willian Ferlau, o segundo gol. 3x2 no total. Nessa derrota, acamos para o terceiro. Tá ficando perigoso. Vou tirar o Hulk e testar o Gabigol nesse próximo jogo. E vamos ver se o ataque melhora. Pô, mamei. Pô, cala lá em cima. Isso, moleque. Vamos, Tyson. Jogou na frente. A arrascaeta pediu na frente. O Tyson carregou. Vai pintar cruzamento para o Gabigol. Perdeu. Sobrou o Zaratio. Ajeitou. Tyson, falta. Falta no Tyson. O Willian na cobrança. Na trave. Que isso? Como essa bola não entrou. Lamentável, regou. Lamentável. Joga. Golaço. Zaratio. Vamos, moleque. Verdade, mano. Estou tristaço. Ih, sozinho. Alan. Ah, o Alan perdeu. Como ele perdeu esse gol, mano? Vou botar o João Gomes. Só guardar, Tyson. Uh. 2 a 0. Com essa vitória, o pau está na segunda posição. Dois pontos à frente do Sevilha. O próximo jogo é contra o Sevilha de novo. Boa. Tyson. Cara a cara. É para fazer, Tyson. Ah, Tyson. Everton. Defesaça. Vai, Gabi. Não dá, mano. Gabi e Hulk não estão metendo o gol. E olha quem vai entrar. O nosso Pitiquinho. Será que ele vai salvar a gente? Vai. Vai, Pitiquinho. Vai, Pitiquinho. Termina a 0 a 0, mas pô. Olha, esse é a vitória. Mas foi bom resultado. Bom resultado porque a gente garante a segunda posição. E o próximo jogo é contra o Red Bull. Ganhou. Está dentro da próxima fase, provavelmente. Assim espera. Como o Gabi e o Hulk não fizeram nenhum gol, eu vou testar o Germancano, meu irmão. Se o Germancano fizer um gol aqui, ele assume a vaga titular. Vai. Estou travando muito o FIFA hoje. Bora, Cano. É, bora, Cano. Toca. Vamos! Titular? Será? Eu acho que vai. A barra do gol que o Everton tomou. Foi golaço, foi golaço. Mas acho que dá pra pegar, hein? Quero que vocês me digam aí nos comentários. Não dá, Mano. Não dá, Mano. Estou muito bem batido. Vai, Fagner. Não dá bola. Não dá bola. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Dá no Cano que ele vai brocar. Ele vai brocar. Ah, Cano! Não podia perder, Cano. Ele capou a bola. Vai. Cruza. Cano! Cano! Faz o L de Germão Cano, pô. Vamos! Foi na raça. Foi na briga. Passe de Arrascaeta. Gol de cabeça do Cano. E já estamos classificados. Última partida vale a liderança do grupo. Como eu já fiz o meu objetivo, que é passar de fase, eu vou simular essa partida aqui rápida. Perdemos 2x0. Mas está de boa. Estamos nas oitavas. O problema é que a gente vai pegar o Liverpool. Está ali Hulk contra Salah. Será que a gente dá chance para o Hulk? Cara, o Gabi teve dois jogos e não meteu nenhum gol. O Hulk também. Fica difícil tirar o Cano do time titular. O cara meteu dois gols que me salvou na Champions League. Vou manter ele pelo menos nesse primeiro jogo. Se não der certo, segundo jogo a gente volta com o Hulk ou o Gabi Gold. Tim montado. Para cima do Liverpool. Págico. Olha o Davi Luiz indo para o ataque. Que bola! Vai, Cano! Caraca, o Alisson quase soltou essa bola. O Tyson é o recusamento. Bora, Cano. Bate colocado, Cano. Só dá para o UFC, mano. Como o Alisson está pegando todas essas bolas. Está dopado. Só pode. Passou. Não dá bola? É para guardar, Zaratio? Não adiantou a bola, Zaratio. Não, Zaratio. Não é assim, Zaratio. Está sacanagem, né? Não vou nem falar nada. Bola desviada. Dá para o Everton se recuperar? Talvez. Dava, dava. Dava sim, dava sim. Pulou muito antes. Ah, mano. Está de sacanagem. Firmino, bate a merda, Firmino. Em dois chutes, o Arsenal vence. Dois chutes cagados. Olha esse gol do Firmino. O Everton está de sacanagem. Meteu um para diminuir essa diferença aí, cara. O 2x0 ferrou. Vai ser impossível. Tirar essa diferença lá no Anfield. Mas aí ninguém marca, mano. Tem chegada a esses três gols. É inacreditável. Inacreditável. Perdemos. 3x0. Um dos jogos mais injustos da história do meu canal. E a torcida está ganhando. Está me ganhando. Por quê? Cara, eles deram quatro chutes e fizeram três gols. É inacreditável. Dá para virar, pô. Dá para virar. Relaxa. Vamos acreditar, mano. Eu escolhi acreditar. Eu quero vocês acreditando também, pô. Vamos fazer uma formação completamente diferente para esse segundo jogo. Vai ser um 4-2-4. Vamos para cima. O ataque vai ser Hulk, Gabigol, Tyson e William. No meio campo, Alain Zarate. E nesse jogo vamos de Cássio. Até porque o Everton vacilou muito no primeiro jogo. Olha o Cássio. O tamanho do queixo do Cássio. Coisa linda. Parar! Eu resolvi acreditar, mano. Ah! Começou a... Começou a defender, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ia no cantinho. Mas o Alisson... Se eu fizer um gol nesse primeiro tempo, dá para sonhar. Cássio! Mesmo com a bola desviando, ele pegou. Está saindo melhor que o Everton, hein? Não desviou, não. Foi direto. Pensei que tinha desviado. Olha o desgraçado. Vai, Tyson. Vai, Tyson. Vai, Tyson. Não. Tem um... Tem um... Não. Ooooo! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Gol contra, velho. Ha, ha, ha. Vamos comentar, porra. Aqui é para o UFC. Aqui são jogadores brasileirão, porra. Que gol foi esse, cara? Caraca, moleque Inacreditável Inacreditável Deu certo Deu certo Que jogada Vai, Tyson Mata, Tyson Mata, Tyson Mata, Tyson Mata não Empata, Tyson Vamos Tem que acreditar Vai 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 Zarathio É pra virar É pra virar Foi o Gabi que perdeu Foi o Hulk, né Meu Deus do céu Tira a bola daí, rapaziada Ah, dá vantagem, cara Vai expulsar, vai expulsar Boa Expulsou o Keita Linda, moleque Zarathio tá jogando muito Mas vou botar o Arrasca aí Tô vendo a entrada descansado Na esquerda eu vou tirar o Tyson Vou botar o Mendoza Ah, dá pra ter ganho, cara Uh, prorrogação Vamos, Arrasca Tá no Mendoza Tá no Mendoza Tá no Mendoza Pra Gabi Gabi, Gabi, Gabi Gol É dele O primeiro gol do homem nessa Champions É pra virar Deu certo o Mendoza na esquerda, hein E o chute colocado, Gabi Foi no ângulo Sem chances Fizão, mano Ah, esses cruzamentos Eu não tô entrando O Alan jogou muito esse jogo, hein Golaço pra acabar Ele tirou o gol do Gabi Era o segundo dele, cara Sem tomar Último lance Boa, Gomes Pra acabar, chat Pra fazer uma das maiores viradas da história do futebol Vamos, moleque Tá aplaudindo o Big Deco Aplauda Aplauda, pô Aplauda Agora vamos pegar o Barça Barcelona e Pau FC Só lembrando que essas foram as oitavas de final O Barcelona passou pelo Ajax PSG pelo Vuxbur United pelo Atleta de Madrid Real Madrid pelo Bayern O Chelsea pelo Young Boys Manchester City foi eliminado pela Internacional E a Juventus passou pelo Borussia Dortmund Agora teremos PSG Internacional Juventus contra a Chelsea Manchester United contra a Real Madrid A artilharia quem tá liderando é o Neymar Com oito gols Em nove jogos A gente não tem artilheiro aqui Porque tá bem equilibrado a quantidade de gols, né O cara que mais fergou o nosso time Tá com dois gols Deve ser o... Não sei se tem alguém com dois gols aqui, hein Quem tem dois gols no nosso time? Acho que ninguém, pô Faça ideia O importante é que a gente tá Nas quartas de final E, meu irmão Eu vou pra cima do Barça Eu vou manter essa mesma tática 4-2-4 A gente vai atropelar o Barcelona Isso, Dede Cássio O que o Cássio tá fazendo aqui, meu irmão? Ele caído, ó Ele caído Bota a mão pra cima e defende Ah, entreguei, né, mano Cássio de novo Ele deu Ele deu pênalti Que isso, cara? Ele deu pênalti nisso aqui, ó O Gomes foi bloquear o chute Ah, vai te a merda, árbitro Tô no meio Desgraçado, cara Achou Foda, hein? Voltar com três meias ou quatro meias O Barcelona tá controlando muito ali o meio-campo Aí, confio que o Cássio aceitou esse cabecinho ridículo Tô em cima dele, cara Ó Aí vacilou, Cássio Criou o Gabi, botei o Alain de volante E o Arrascaeta no lugar ali No meio-campo Pra gente tentar controlar um pouco mais esse jogo Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Ah, três, velho De novo Tô com três a zero Ah, olha o gol que o Zaratio perde Vai, Zaratio Vai, regou o Zaratio Cruzou a caixa Opa Vermelho, vai Ah, amarelo Vai, Davi Luiz Vai, Davi Pô, não foi no Davi, mano Eu botei no Davi A bola foi ali no primeiro pau Eu mamei Cássio 5 a 0, chat Que isso Não joguei nada contra o Barça Termina 5 a 0 Dá pra virar? Dá pra virar Eu acredito Não tem muito o que fazer, né, rapaziada É tentar a sorte aqui E ver no que vai dar Vou tirar o Alain Tentar Arrascaeta Um time mais ofensivo Do que aquele time contra o Líber E ver no que vai dar Vamos lá Se faz um gol aí agora Acabou, mano A gente vira Olha o William Olha o segundo Que golaço do William Deixou o maluco na merda Eu resolvi acreditar Se você não acredita Você é um merda Olha só o que o William fez Com o cara ali Quem foi aquele dali? Ah, o Jorge Alba Foi o Jorge Alba Olha o Jorge Alba Ah, não mostrou o drible O Jorge Alba Ficou na merda, pai Ah, não podia perder O que? O que? Não podia tomar esse gol Ah, ele defendeu, cara Que isso É bola no William É bola no William Vamos jogar pela direita, cara Eu acredito Faltam quatro gols Eu faço uma boa, né? Eu faço uns três gols nessa série Contra o Barça 1 Que dá pra pegar Mas não vou criticar muito ele não Porque ele me salvou muito Contra o Liverpool, né? Dá pra defender Olha o nome, ó Olha lá Olha o caso Bombolando contra o Barça Não deu, rapaziada Três a dois Oito a dois no total Lembrou o Bayern Contra o Barcelona Uns tempos atrás Aqui no FIFA Quando você é eliminado Não dá pra ver quem ganhou Passaram ali PSG Chelsea Barcelona E Manchester United Não, na verdade Real Madrid Queria ter visto quem venceu Mas infelizmente Aqui no FIFA Não dá pra ver Ou dá aqui pela notícia Acho que pela notícia Não tem como também não, né? É, não tem como Enfim, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o experimento Me falem se esse time aqui Chegaria numa quartas de final Na vida real Difícil Talvez seria competitivo E dependeria também do confronto Benfica, por exemplo Que é um time inferior A esse, né? Que a gente montou aqui Chegou nas quartas de final desse ano Dependendo do confronto Talvez chegaria até numa semifinal Falem aqui embaixo Qual seria o melhor time do Brasileirão Pra jogar uma Champions Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Participem da campanha do Holy Football Até a próxima Fui